Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz por finalmente conseguir, já te acompanho há um tempo. E a gente vai sempre, por condições financeiras, eu sempre fui prorrogando as prioridades da vida, deixando isso que eu sempre quis fazer, acompanhar. Mas teve um acontecimento recentemente que deu uma ventania muito forte aqui. E boa parte do meu telhado de casa foi levado. E eu recebi muita ajuda para arrumar, né? E hoje, quando eu assisti a aula, eu fiquei, nossa, eu não posso fazer isso, né? Eu quero muito e não posso. Eu vou fazer aniversário agora, terça-feira, falei assim, nossa, seria meu presente de aniversário se eu conseguisse. Opa, olha aí. E aí eu não estava nem com limite no cartão. Aí eu entrei em contato com o banco e consegui uma autorização. E aí eu consegui parcelar. Então, eu falei assim, era para ser, né? É o momento. Sim, é o momento, sim. E o que eu venho é que, assim, eu busco clareza. Principalmente, assim, profissionalmente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas de alguma forma. Mas coisas que eu iniciei não tiveram muito sentido. Outra coisa que eu acredito é que, primeiro, a gente precisa se entender, se tratar, se autoconhecer para depois poder cuidar do outro. Muito bom. Esse é o caminho mesmo. Então, eu sempre vi muito, estudei. Mas, como até você comentou na aula hoje, né? Não adianta ter alguns conhecimentos e não conseguir colocar em prática. Então, a minha pergunta é o que falta? Ou então colocar em prática de forma superficial, né? Ou colocar em prática de forma errada, né? Com o tempo e depois passa. É, depois começa, depois não vai. É o hábito, né? É o hábito. Perfeito. Então, eu era comissária de bordo. Eu larguei essa profissão porque eu fazia yoga na época. Eu queria me dedicar a essa área, terapias, essas coisas. Não consegui. E aí, eu fiquei meio frustrada. Fui entrar no mercado de trabalho. Eu apanhei muito porque a minha maior experiência era como comissária. Então, as pessoas não me aceitavam no mercado de trabalho. E eu fui estudar logística porque era próximo de casa. Não era o que eu queria. Também não consegui nada na área. Enfim, aí eu fui deixando a vida me levar. Entrava em trabalhos por necessidade. Não porque eu gostava. Porém, eu sou muito dedicada quando eu faço. Se eu estou ali, eu vou fazer o melhor de mim. Eu vou dar o... Fazer o bem para aquele lugar onde eu estou. E por que não deu certo a questão do yoga? Já que me parece que era uma coisa que você tocava o seu coração. Você tinha vontade de fazer isso, né? Então, eu engravidei no meio do curso. Aliás, nem na metade eu estava, eu engravidei. Então, eu tranquei. Era para eu ter voltado depois da gravidez, tudo. Mas eu fiquei com as condições financeiras muito apertadas. E eu não consegui voltar. Na verdade, eu poderia ter continuado o curso até grávida. Mas aí, já vem a dificuldade que eu não estava nem preparada, né? Para arrumar a casa, receber uma criança. E... Você está casada ainda ou você se separou? Não, não. Eu me separei na época que eu era casada. Depois, quando o meu filho estava com quase dois anos, eu me separei. Então, hoje ele já está com dez. Cuido dele. E cuido do meu bebê mais novo também. Porque eu também tive... Do mesmo marido? Não, não. Foi um outro relacionamento. Na verdade, eu só namorava. Então, foi assim, meio que no susto também. Então, ele está com um ano e seis meses. Então, foi um relacionamento muito rápido, que não deu certo. Então, eu não... Não prossegui. Não consegui conciliar isso. Eu sei que essa parte de relacionamento é um problema que eu também tenho que resolver na minha vida um dia. Mas isso, para mim, não é tão primordial ainda quanto essa questão de poder me conhecer e me desenvolver. Me encontrar profissionalmente no mundo, né? Eu fui agora no meu último trabalho. Eu entrei como vendedora. Depois eu fui promovida para o administrativo. E agora eu recebi uma nova proposta. Eu estou recentemente no Recursos Humanos. É algo que eu gosto de trabalhar com pessoas. Ah, o Recursos Humanos é uma área que você gosta, então. É, é assim. Porque eu gosto de lidar com pessoas. Dentro do RH, eu consigo ajudar as pessoas. Certo. Se é para eu fazer isso realmente, a melhor forma possível. Eu ainda estou conhecendo, aprendendo, né? Certo. E eu gostaria de poder executar e ter essa experiência da melhor forma possível. E através desse curso conseguir verificar se é realmente o meu caminho. Ou se eu volto lá para a minha paixão antiga de bem nova, que é terapias alternativas. Todo esse conhecimento me atrai muito. Então, o que eu busco é isso. Alto conhecimento. Alto conhecimento, a habilidade na vida. Ter clareza. Ter clareza. Ter clareza do seu propósito. Clareza, força e vontade, né? Para enfrentar todos os desafios da vida. Certo. Ok. Então, veja. Aquela pergunta ali que eu fiz inicialmente para a Daniela, né? A mesma pergunta que eu faço para você. Você tem clareza dos seus níveis de vitamina D3 hoje? Sim, 25, o último exame. É, está muito baixo, né? Está muito baixo. Eu também estou suplementando. O médico passou 10 mil unidades por semana. É impressionante como eles estão desinformados, né? Então, você... Qual é o teu peso? E olha que eu me consultava com o homeopata e não tive uma orientação diferente. É, essa questão da vitamina D3 é quase que generalizada. A não ser os médicos que estão se atualizando, né? Dentro do protocolo Coimbra, doutor Laí Ribeiro. Então, tem alguns médicos no Brasil que estão muito bem atualizados, mas a maioria dos médicos não estudam. Eles não estudam. A informação que eles têm é de congresso, entendeu? Então, eles nem sabem o papel da vitamina D3, porque eles passaram na universidade sendo deseducados a não ajudar as pessoas a prevenirem da doença. Porque se eles souberem o papel da vitamina D3, que é um hormônio, isso leva... Se as pessoas começarem a ter consciência da importância da vitamina D3, isso leva de cara... No meu livro, eu trago isso, um prejuízo de 40% da indústria farmacêutica. Entendeu? Porque ela lida com a doença, né? E ela previne mais de 100 tipos de doença. Não só previne, como supera também, supera o câncer, o diabetes. Então, assim, as doenças autoimunes, você só vai ter saída com a vitamina D3. Então, assim, as doenças autoimunes,